Música Os colegiados do STJ especializados em direito privado reduziram de forma expressiva o estoque processual em 2023. Na terceira e na quarta turmas, a diminuição foi de cerca de 10 mil processos por colegiado. Durante esse ano, só aqui na segunda sessão foram julgados mais de 6 mil processos. Entre esses julgamentos, ao analisar o tema 1069, os ministros fixaram duas teses sobre a obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde de operações plásticas após a realização da cirurgia bariátrica. Para o colegiado, o procedimento faz parte do tratamento de obesidade mórbida. O relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva destacou que as operadoras devem custear as cirurgias plásticas pós-bariátrica, a exemplo da retirada de excesso de pele. Uma vez que, em algumas situações, a plástica não se limita a rejuvenescer ou aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do corpo humano ou ainda a prevenir males de saúde. O ano foi de muitos julgamentos relacionados às obrigações de planos de saúde também na quarta turma. Em um dos casos analisados, o colegiado decidiu que uma operadora deve custear tratamento com medicamento prescrito pelo médico para uso off-label, ou seja, fora das previsões da bula. De acordo com o colegiado, se o medicamento tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a recusa da operadora é abusiva. Essa obrigatoriedade de cobertura de tratamento também foi tema de julgamento na terceira turma. Os ministros decidiram que é obrigação da operadora do plano de saúde cobrir sessões de ecoterapia prescritas tanto para beneficiário com síndrome de Dow, quanto beneficiário com paralisia cerebral. Numa sessão de ecoterapia, em um minuto de passada de cavalo, você consegue mais de 1.200 ajustes tônicos no corpo de um praticante. Se você pega, por exemplo, um praticante com paralisia cerebral, que às vezes precisa trabalhar muita tonicidade muscular, controle de tronco e equilíbrio, controle de cervical, o cavalo é perfeito pra isso. Vários casos envolvendo pedidos de indenização também foram discutidos pelos ministros. A terceira turma entendeu, por exemplo, que o shopping center e a empresa administradora de estacionamento são responsáveis por indenizar consumidor vítima de roubo à mão armada se o caso ocorrer na cancela do estacionamento. Recuperação judicial, falência, dívidas e fraudes bancárias também estão entre os temas mais julgados pelos colegiados de direito privado do STJ em 2023. Em setembro, a terceira turma decidiu que a instituição financeira responde por vazamento de dados sigilosos, que resultou em aplicação do golpe do boleto contra o cliente. E foi a terceira turma também que autorizou a penhora online de ativos financeiros para assegurar o pagamento de pensão alimentícia, num caso em que os requerentes não forneceram os dados da conta na qual deveria haver o bloqueio. Essas decisões e outros destaques de todos os órgãos julgadores do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis no site stj.jus.br.